Minha luna, minha gostosa, casa comigo, vai! E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Oi, tudo bem?